O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté Ketley Batista Ketley Batista nasceu em Caraguatatuba no dia 13 de julho de 1999 e mudou-se com a mãe para a Bahia quando tinha apenas 5 meses de vida Quando tinha 10 anos de idade, duas grandes tragédias pessoais acabaram interferindo diretamente no seu futuro Em um curto período, perdeu sua mãe e seu padrasto a quem ela tinha como pai Devido a essas duas grandes perdas, foi acolhida pela irmã vindo a morar com ela em Ubatuba No ano seguinte, em 2010, mudaram-se para Pindamonhangaba Em Pinda, durante as aulas de Educação Física e Escolar chamou a atenção do professor Luiz Gustavo Consolino mas ela residia longe do local onde aconteciam os treinamentos Em 2012, por obra do acaso, foi morar próximo do Centro Esportivo João do Pulo e reencontrou o professor, que novamente fez o convite para iniciar os treinamentos de atletismo algo que só se concretizou em 2014 Neste ano, realizou os testes e como forma de ir experimentando e se descobrindo no esporte fazia inicialmente duas provas 400 metros rasos e aquela em que se especializou 100 metros com barreiras Nesta fase, compartilhava de uma importante responsabilidade familiar Ao sair da escola, passava na creche para pegar o sobrinho e o levava consigo para os treinamentos Por necessidade econômica, a família cogitou retornar a Ubatuba o que a forçaria a abandonar o esporte o que felizmente não aconteceu Disputou seu primeiro troféu Brasil de atletismo aos 18 anos alcançando o oitavo lugar resultado que a deixou entre as 10 principais atletas do país entrando na elite do atletismo feminino brasileiro Por causa da pandemia do Covid-19, o calendário de competições mundiais ficou paralisado por sete meses mas Ketley seguiu se preparando em casa de forma isolada, da maneira que era possível Com o retorno das competições internacionais impulsionada pelos excelentes resultados do triênio 2019-2021 Quando conquistou o tricampeonato brasileiro e o sul-americano de 2021 disputado em Guayaquil alcançou o índice olímpico e a consequente classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 Com o tempo de 13 segundos e 40 centésimos ficou na sétima colocação em sua bateria não se classificando para a fase semifinal da modalidade Neste ciclo olímpico, manteve-se focada nos desafios como, por exemplo, se classificar e disputar seus segundos Jogos Olímpicos Mas uma lesão em 2023 atirou do campeonato sul-americano uma importante competição deste ciclo o que comprometeu a obtenção de alguns pontos necessários para a conquista do índice culminando com a não classificação para Paris 2024 Mesmo sendo ainda muito jovem e continuar investindo na carreira de atleta demonstrou uma grande preocupação com o futuro pós-competições formando-se em educação física no ano de 2022